Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni e não é de hoje que a galera tá muito impressionada com tudo que tá acontecendo. É, não precisa muita coisa. É, pode ser jogo, pode ser filme, pode ser série, pode ser tudo. E eu já venho dizendo há vários tempos. Gente, isso é um hype exacerbado e não precisa tanto. Project TL. O que que é o Project TL? Eu não gosto dessas siglas, tá? Eu já vou dizer. É Trone & Liberty. Se você já vem com esse negócio de TL, TL, já mostra que tu caiu no hype. O Project Trone & Liberty, eu não sei se vai ficar esse nome mesmo, o nome do jogo é Trone & Liberty só. Porque pelo que eu andei pesquisando, já tem um outro Project alguma coisa aí. Nesse negócio de Fukushima, sei lá, como é o nome desse jogo de japonês aí que tá, não sei o que. A NCSoft tá fazendo isso, não sei o que. Outra modalidade de jogo. Ela tá colocando esses Project, 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 Project. Como se isso fosse melhorar as cagadas que ela faz depois quando o jogo é lançado. O que que é o Trone & Liberty? Eu vou botar entre aspas. Produção, bota aspas aqui ó, na minha mão. Bota aspas. É o novo projeto da NCSoft. O trailer que eu vi na internet já faz quatro anos que tá publicado no canal do quadro. Exatamente quatro anos pela idade do YouTube. Então o projeto já não é tão novo assim. É um novo jogo da NCSoft. Resumindo, é isso. Mas é que a galera, ela tem que, como é que eu vou dizer? Ela tem que engrandecer, existe essa palavra, produção? Eu não sei. Ela quer engrandecer uma coisa que não precisa tanto. Então ela bota coisas no meio. Eu vou dar um exemplo fugindo dos jogos. Quando as pessoas querem discutir alguma coisa no trabalho sobre como a gente vai executar isso dessa forma. Pode ser até entre duas pessoas mesmo, do mesmo setor. Elas chamam isso de reunião. Ai, eu tive uma reunião hoje de manhã. Cara, não foi uma reunião. Só conversou com o cara. Entendeu? A mesma coisa nos jogos da NCSoft. Ela tá botando projeto pra... Dizer que é alguma coisa nova e melhor. Mas a gente sabe que não é. Mas e aí, qual a chance de ser ruim esse Trone & Liberty? Grandes. Ó, óbvio que tem chance que isso é uma porcaria. Mas a gente pode olhar assim. Qual outro jogo da NCSoft fez grande sucesso? A NCSoft tem o Blade & Soul. A NCSoft tem o Ion. A NCSoft tem o Lineage 2. O que que todos esses jogos têm em comum? A NCSoft fazendo merda nos jogos. A gente que é jogador sabe há muito tempo. Porque a NCSoft, ela não... Ela... como é que eu vou dizer? Não é que ela não gosta do próprio jogo. É que ela tem umas ideias idiotas. A verdade é essa. O jogo até que é legal. Mas a NCSoft vai lá e dá uma trucidada nele. Aí eu dei uma pesquisada no jogo. Vi o trailer. Não tem muita coisa na internet. Pra que possa, sei lá, justificar esse hype todo. Que a pessoa, meu Deus... Aí eu vou olhar, tá? Tem umas funcionalidades legais. De tu usar o cenário a teu favor. De ir lá e empurrar os mobs. Nada muito inovador. Visto o poço que o Lost Ark já tá fazendo isso. E é uma bosta igual. As coisas que aparecem como novas jogabilidades. Até que são interessantes. E não é de todo ruim. Agora, dizer que vai ser bom... Depois vocês estão lá xingando nas lives e na internet e na própria... Dentro do jogo, vocês ficam reclamando. Por que a NCSoft faz isso? É vocês que alimentam ela. Então não reclama. Depois de ter visto tudo isso, que aparentemente não é novidade. Bugu, o que você acha de Throne in Liberty? Eu acho, sinceramente, que vai ser só mais um joguinho assim. Que a NCSoft tá querendo... Como é que eu vou dizer? Ganhar um dinheiro em cima de vocês. A NCSoft não tá errada. Errado tá vocês de ir lá e dar dinheiro pra ela de novo. O que mais achar? Do jogo não tem muito o que achar. Os trailers são limitados. O jogo tem uma promessa antiga. A NCSoft parece aquele besouro rola bosta. Que ela bota... Ela solta assim, né? Project TL, né? O novo Lineage 2. Pronto! Aí a galera vai lá e vai e vai. Meu Deus, o novo Lineage! Aí agora ela vem e diz assim... Não, não, não é, não é, não é. Isso aí é outro jogo. Outra parada. Isso aí é outros 500. Então já tá dito. Não vai ser nada a ver com Lineage. Mas ela tem que botar. Porque ela tem que rolar um pouco mais essa bosta. Fazer essa bola gigante. Que é uma bola feita com fãs de Lineage. Uma bola de cocô e ódio pra poder ganhar um dinheirinho. E tentar inovar muito pouco. Sobre o jogo em si, não tem muito o que falar. Até porque eu não joguei. E provavelmente eu não vou jogar também. Porque tem uma coisa que a NCSoft me ensinou. Depois que eu joguei em muitos anos. Né? Nos servidores dela. É que ela vai me decepcionar. Ela nunca vai me dar alguma coisa boa assim. Tirando que o jogo vai ser de graça. Ela nunca vai me dar nada. Então é como se fosse aquela mulher que trai a gente. E depois a gente fica. Não, não. Dessa vez ela vai mudar. Ela vai mudar. Não vai mudar. Não, mas ela só me traiu 14 vezes. Ela não vai me trair 15 vezes. Aí ela vai lá e te trai 15 vezes. Entendeu? É isso que a NCSoft é. Mas eu não fico nem puto com ela. Porque ela tá fazendo o correto. Ela quer dinheiro. E dinheiro é a mola do mundo. Mas eu vou dar um recado. Pra você, otário. Você fã da NCSoft. De todos os jogos que ela faz. O que que tu tem na cabeça? O que que vocês... É uma realidade paralela que vocês vivem? Vocês deixaram de pegar sol pra jogar o seu Line A. Jogar o seu MMORPG. Jogar o seu joguinho. Vocês não tão mais pegando sol. Pararam de fazer vitamina D. E isso tá dando alguma deficiência mental pra vocês? É um negócio que não me entra na cabeça. Porque eu vendo assim. Eu tenho dois filhos. Meu filho, o mais velho, tem 5 anos de idade. Saiu agora há pouco o novo filme da Patrulha Canina. E ele ficou emocionadíssimo. Ele queria ver no cinema. Ficou enchendo o saco um mês. Porque queria ver o grande filme da Patrulha Canina. Que é o quê? Um episódio da Patrulha Canina no cinema. Agora, meu filho tem 5 anos de idade? Meu filho, ele é desnutrido mentalmente ainda. Mas ao longo da vida dele, ele vai tendo esses parâmetros de comparação. Pra quando chegar na idade pré-adulta dele, ali na adolescência. Ele começar a entender que essas coisas que ele fica hypado. São empresas ou filmes ou produtores de cinema. Tentando fazer com que ele dê o dinheiro dele de graça. Que nem um otário. Porque uma criança de 5 anos é completamente entendível e esperado que ela fique muito emocionada com quase nada. Mas depois que ela vira um adulto normal, ela vai se lembrar. Poxa, essa produtora de games está fazendo o jogo merda de novo. O que eu vou fazer? Vou ficar emocionado como se eu fosse o urso do pica-pau? Não! Eu vou ser um adulto sensato e vou dizer assim. Tá bom então, vou esperar lançar pra me jogar. Eu entendo que uma população subnutrida de um país de terceiro mundo não tenha, assim, aspecto e nem parâmetro pra conseguir ser desiludido. Mas, gente, pelo amor de Deus, é a NCSoft. Ela não faz um negócio tão bom há anos. E vem cagando os outros jogos que ela já tem. Então não é como se fosse uma Naughty Dog. Que, ah, de vez em quando dá uma pisada na bola. Tá, tudo bem. Não é uma Bethesda que de vez em quando faz um jogo bugado. Mas é um Skyrim. É um Fallout, entendeu? Não é uma Rockstar que vai fazer um jogo que, às vezes, ah, será que esse aqui vai ser ruim? Aí vem um GTA V. Aí vem um, como é que é o nome daquele, o Red Dead Redemption. São obras-primas dos games. Mas aí a gente entende. Os caras não vêm pisando na bola. Aí vem a Square Enix e faz lá o Final Fantasy XIV. E o pessoal adora porque o jogo é legal. Você até pode dizer assim, Gugu, eu não gosto de Final Fantasy XIV. Eu também não gosto de uma porrada de jogos desses. Eu não gosto do GTA V. Aliás, eu não gosto de quase nenhum GTA. Eu não gosto do Red Dead Redemption. Eu não gosto dos Assassin's Creed. Eu nunca joguei. Não me chama atenção. Mas é um contrafato. Não há argumento. Aí quando vem um mané dizer pra mim assim, Gugu, você já viu? Meu Deus, vai mudar a revolução dos games de... Cara, eu tenho vontade de pegar... É isso aqui, ó. É isso aqui assim. Enchei de prego. Aqui, enche de prego. Arame parpado. Aí fala assim, o cara vem, Gugu, adora NCSoft. Vira a bunda aí. E enfiar assim, ó. Eu tenho essa vontade. Porque não... Cara, não é possível, gente. Não é pra gente já estar em 2022. Eu acho que essa parte de ficar super hypado com quase nada, não faz muito sentido. Não justifica o hype feito por causa do negócio ridículo de uma empresa dessas. Eu não consigo entender. Vocês estão esperando a NCSoft melhorar? É isso? É isso mesmo que vocês estão esperando? Não vai acontecer. Ela já teve aonde mostrar. E não mostrou? Pelo contrário, né? Todo jogo dela é muito top. Aí a administração dela naquele game não faz o jogo ficar uma bosta. Vai jogar então. Pra tu ver o que que a NCSoft faz com o jogo. Ah não, mas esse aqui é diferente. É, é, é. Esse aí vai ser super diferente. Eu gostaria que a NCSoft lidasse com os jogos com a mesma paixão que os fãs têm do jogo. Que daí seria bom pra todo mundo. Pode ser que o jogo seja divertido pra tu jogar com teus amigos. Pode ser um jogo legal. Pode ser um jogo que... Ok. Pode ser um jogo ruim. A gente não sabe. Só vamos saber depois que ele for lançado. A NCSoft tem fama horrível de administração dos seus jogos e seus servidores. Mas na hora de fazer o game, ela se puxa e o jogo parece estar bem bonito. Mas não é a beleza que vai fazer assim a coisa vingar, né? Tá aí todos os jogos novos que foram só bonitos e hypados também. Até muito mais que o Troni e Liberty. E flopou. Bota a mão na consciência a gente começar com o hype tão fora do comum assim. Tá certo? Toda terça e sexta tem live. E sejam legais uns com os outros. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL